Olá, olá, galerinha! Olha eu aqui de novo, né? Demorei, mas voltei. Estou de volta com os vídeos do T-Simes novamente, mas também irei trazer novidades aqui para o canal, certo? Então, no decorrer dos dias, vocês vão ver novos vídeos de outros joguinhos, certo? Antes de a gente iniciar, o foco do vídeo é fazer o evento Férias Escolares Ao Vivo. Porém, antes disso, eu quero agradecer aos inscritos. Quando a última vez que eu entrei no canal, tinha 135 inscritos. E hoje, dia 15, temos 177 inscritos. Então, obrigada a todos que se inscreveram no canal. E rumo aos 200, né? Vamos para aquela metinha gostosa. E a nossa meta é 200, certo? Gente, se vocês ouvirem barulhos estranhos, é porque, como vocês já sabem, né? Onde eu moro é bem movimentado, bem barulhento. Então, se vocês ouvirem barulho, é crianças na rua brincando, certo? Então, vamos aqui para o foco do vídeo, que é o evento Férias Escolares Ao Vivo. Então, vamos nessa. Você progride no evento Férias Escolares Ao Vivo, coletando itens de arte e artesanato. Você vai precisar de uma instalação de criação para isso. Vá para a guia, itens de evento, da loja para a casa ou do inventário e coloque uma instalação de velas em um lote residencial. Coloque uma instalação de criação. Vamos aqui, na nossa lojinha, itens de evento e vamos pegar essa instalação de velas. Vamos colocar aqui e pronto. Faça alguns itens de arte e artesanato. Vamos voltar. Clica aqui e vamos fazer velas. Pronto, aqui abriu a nossa galeria, né? Vou dar uma volta aqui, só voltar, né? E pronto. Reabasteça uma estação de criação. Clica no balão e clica na opção reabastecer. Reabastecer, você pode escolher reabastecer dois usos ou reabastecer 18 usos, né? Eu escolhi o de dois usos. E vamos prosseguir. Compre o pacote de piso escolar. Vamos aqui nesse item que está piscando. E aqui, ó, piso escolar, iremos comprar. Pronto. Compramos e a gente ganhou aquele famoso parabéns por ter comprado o piso, né? Vamos voltar. Use um canteiro de flor de moedas. Vamos aqui na nossa lojinha. Vamos na opção de plantas. Pega essa grátis. Bota aqui o canteiro. Volta. Clica no balão. E o primeiro uso, gente, é sempre grátis, né? Vamos aqui, né? Ver o que a gente ganha. Pronto. Ganhamos duas borboletas e uma joaninha. Vou voltar. Verifique os objetivos diários. Vamos verificar o nosso objetivo diário. Esse é o nosso objetivo diário. Eu não vou coletar nada, ok? Colete bônus. Nesse caso, iremos fazer o quê? Clica na estação de velas. E vocês podem escolher uma dessas quatro opções. Eu vou escolher essa aqui. E agora, vamos esperar, porque vai aparecer uma velinha em cima da cabeça desse sim. Quando aparecer a velinha, aí a gente completa a missão, que é coletar o bônus, ok? Então, vamos ver aqui quanto tempo a velinha aparece, certo? Eu não vou pausar o vídeo nem nada. Vamos ver aqui. Por enquanto, eu vou receber aqui meu prêmiozinho. E vamos ver. Ó, propaganda. Vamos fechar. E vamos ver, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no celular por enquanto, né? E nada ainda, ó, gente. Eu acho que para aparecer a vela de um bônus é mais ou menos um minuto, não é isso? Deve ser um minuto. Não apareceu o bônus ainda. Vamos aguardar. Por enquanto, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, eu tenho a caçada assim, temporada 19, para fazer. E como vocês podem ver, eu ainda estou iniciando as missões, ó. Para vocês verem, né? Eu resetei o jogo, gente. Mudei de celular, comprei um celular bom. E agora, iniciei o jogo. Gente, cadê essa vela, hein? Gente, gente, cadê a vela? Ó, a vela apareceu. Deu o ar da graça. Pronto, coletamos o nosso bônus. Continue coletando itens. Agora, gente, é aquele lance, né? Iremos continuar trabalhando. A gente vai desbloquear outras estações. E, como vocês podem notar, a nossa barrinha vai crescer. Então, gente, eu vou trabalhando aqui e vou desbloqueando as coisas. Hora do sinal, sala de aula básica, escolha um assento, primeiras impressões, ciência para sims, assembleia escolar, escritório da diretoria. Prêmio, campus, e o final. Ah, eu até me passei. O final disso tudo, depois que a gente desbloquear esses itens aqui de cima, o prêmio final é desbloquear o campus, certo? Então, gente, eu vou fazendo aqui. Lembrando, né, que a gente vai precisar da estação de cerâmica, da estação de bijuterias também e da estação de artigos de vidro, certo? Depois que eu desbloquear tudo e tiver com a escola, o campus montado, eu volto aqui com o vídeo para mostrar para vocês. Pronto, meus amores. Estou aqui voltando. Ó, como vocês podem ver, já consegui o piso escolar, o ambiente escolar, hora do sinal, sala de aula básica, escolha um assento, primeiras impressões, ciência para sims, Assembleia escolar, escritório da diretoria e o prêmio final é o quê, o quê? É o campus. Ó, já temos a opção de receber, iremos receber aqui e vamos ver. Parabéns, você desbloqueou o modelo de casa-campos entre encontros e itens nas seções grandes... Desculpa, gente, nas seções grandes, decorações externas, decorações, pisos, ladrinhos de pátio, paredes e escadas, da loja para casa e o lote da casa-campos na guia casas com garagem, ao construir qualquer residência padrão ou da vista oceânica da cidade sim. Tá, vamos lá. Coletou um conteúdo de férias escolares, parabéns, recursos excedentes, ok. E vamos lá, né? Vou mostrar para vocês o campus. Deixa eu ver aqui onde eu posso colocá-lo. Aqui o nosso campus. Vou adiantei aqui. Vou precisar adicionar um sim, né? Eu vou adicionar um sim aleatório, como vocês já sabem. Esperar carregar, né? E agora, gente, olha aqui o nosso campus. Vamos ver aqui detalhadamente. Aqui deve ser a biblioteca, né? Esse canto aqui, né? Não sei. Ou a diretoria, não sei. É, eu acho que aqui é a diretoria, gente. Recepção, fina, escura. É, aqui é a recepção. Ok. Aqui deve ser a cadeira para o povo esperar. Aqui deve ser a diretoria. Isso, a mesa da diretoria. Aqui, ó, a diretoria é essa. Aqui é onde o povo guarda as coisas, né? Aqui é os armários. Aqui deve ser o auditório. Para dar bem-vindo, né? Ao pessoal. Olha, armários aqui novamente. Do lado de cá. Tem alguma coisa embaixo? Tem sim. Embaixo temos cozinha, banheiros, banheiros, armários, banheiros, 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 a bancada de carpintaria, estúdio de moda. Aqui é armário. Pronto. Essa é a parte de baixo. Vamos para o segundo andar. A sala de ciência, o laboratório. Escadas e mais armários. Aqui, ó. Aqui, armários e escadas. Vamos aqui para o terceiro andar. Armários, sala de informática, né? Sala de aula. Normal, ó. Bem bonito. Mais armários. Aqui é uma áreazinha. Aqui deve ser o refeitório, né não? É. Aqui está como o refeitório. E pronto, gente. Esse é o nosso lindo campus. E aí, gostaram? Espero que sim. Gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Ou entre em contato comigo pelas redes sociais. Tem o nosso... É... A nossa página lá do Instagram. Do Pandinha Gamers. Então é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Obrigada aos 177 inscritos. E até mais. Bye.